Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 350 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana o clima tá pesado, né, pelo menos pra mim, porque, pelo visto, o pessoal achou normal a derrota de Anderson Silva, né, mas eu quero falar sobre o clima, né, a moral do público brasileiro depois da derrota do Charles mais a derrota do Anderson Silva e o que vem pela frente é, pelo menos nas casas de apostas, Alex Poitain, Davidson Figueiredo e Glover Teixeira zebras e, em alguns lugares, muito zebras e muita gente tinha esperança que o Brasil fosse terminar com cinco cinturões, ano que vem até seis e ter a sua a melhor primavera, a maior safra da história do MMA, a gente pode acabar sem nada também, né, e aí a gente vai repercutir essa situação, principalmente a luta do Anderson Silva no último domingo, que a minha sensação foi muito diferente do público, pelo menos o público do sexto round, e a gente vai repercutir isso com o time caseiro desfalcado, e o time caseiro tá desfalcado porque temos apenas ele, Lucas Carrano, o rei da língua portuguesa, que, na verdade, é um cara muito culto, catedrático, ele erra de propósito pra fazer aquele engajamento gostoso no Instagram, mas, meu querido Carrano, o André não está com a gente dessa vez, eu me sinto até mal de brincar, porque o cara foi fazer uma cirurgia de desvio de septo, né, tava com uns cornetos entupidos, não foi fimose, Carrano, eu sei que você ia fazer essa piadinha, o André está entrando na faca hoje, que tudo dê certo pra ele, né, pelo menos volte a respirar. Pô, Renato, sacanagem, né, cara, fora do ar aqui, o pessoal falando que o André estava fazendo a cirurgia de aumento peniano, clicou num vírus aí desses de computador que aparece desesperado, eu acho injustiça, todo mundo sabe que, na verdade, o André está fazendo, eu como um veterano da cirurgia de desvio de septo, eu posso dizer que vai dar tudo bem, você também vai fazer, né, você estava falando isso, então... É, mas tem gente que faz e não muda nada, que papo é esse? Pois é, cara, depende da forma como... O meu nariz é muito avantajado, né, esta chapoca que eu tenho dentro da cara também, ela não contribui muito, a genética não me favoreceu bastante, mas eu fiz quando era adolescente, era moleque ainda, quando eu fiz a cirurgia, o André esperou, já está um pouquinho mais do que um senhor, né, quase, já não está na idade de fazer cirurgia de jovem mais, mas vamos ver, tudo vai correr bem, tenho certeza, semana que vem vai voltar aqui com os septos completamente sem desvio, né, vamos ver se vai fazer alguma diferença no galã de Niterói, mas será que vai chegar aqui falando mais grosso, mais fino, como é que vai ser essa, esse pós, essa after do André? I'm very glad you won that fight, Matt, but I'm not impressed by your performance, and I look forward to fight you in the near future. Ô, Carolina, a gente tentou aumentar um pouco o clima, né, deixar a coisa um pouco mais leve e animada, mas o clima não é muito bom, né, eu sinto que desde a derrota do Charles, e vou te falar assim, não é brincadeira não, né, diminui o engajamento, diminui os views, diminui a audiência do sexto round, né, tem muita gente que meio que desistiu do MMA depois da derrota do Charles, né, que fenômeno é esse? Tinha uma música da MPB, não sei quem cantava, de repente você é mais culto que eu, pode me ajudar, que parece que tinha um refrão que era, se o Flamengo não jogar ou se o Flamengo não ganhar, como que eu vou me sentir um campeão? Será que tem um pouco isso, né, que isso na década de 80, né, não é nada atual que poderia ser atual também, porque o nosso querido, o mais querido do Brasil ganhou de novo, né, mas falando sério, será que a gente tem um negócio com os esportes, esportes de combate, que a gente quer se sentir campeão, a gente gosta mais do campeão do que necessariamente do esporte, existe um pouco isso? Cara, tem um pouco dessa cultura assim, não dá pra descartar o impacto disso, o MMA, por outro lado, ele já é um esporte que hoje tá sedimentado, né, dentro de um segmento dos fãs de esporte, mas a questão é essa, o afã, né, a paixão das pessoas no Brasil, ela é muito relacionada com o momento em que a gente vive, principalmente nesses esportes em que a representação é quase que nacional. Você tem o caso do futebol que é um pouco diferente, porque o futebol, existe uma estrutura toda de clubes, tanto no Brasil quanto no exterior, que já é mais difundida e, de certa forma, um pouco mais bem aceita, digamos assim, pelas pessoas que acompanham, mas ainda assim você pode ver uma coisa, por exemplo, eu sou de uma época em que o pessoal que acompanhava futebol europeu torcia pra times da Itália, porque era onde tinha a grande concentração dos times italianos e tal, a molecada quase toda que é da minha idade aí vai saber, a pessoa que assistia na band, né, que passava, e aí é Milan, Inter, não sei o quê, agora você teve uma geração muito forte de Barcelona e Real Madrid por conta de Messi e Cristiano Ronaldo, já tá começando aí pro futebol inglês. Aí você vê que tu acha pra quem tá ganhando, né? Exatamente, é pra onde a maré tá levando. A gente teve uma geração que, pô, aprendeu a gostar de tênis por conta do Guga e quem ficou continua vendo, Federer, Djokovic, geração até melhor do que aquela, mas o Nadal, né, não posso deixar de falar, mas quem perde o impulso... Tem uma parte grande, eu acho, das pessoas que vai muito no impacto, mas eu acho que mesmo dentro de quem gosta, foi um baque forte, Renato, o Charles, principalmente esse evento do Charles, ele era um cara que tava encapsulando, né, tava personificando muito essa... Sabe esse sentimento de Copa do Mundo? Que, aliás, graças a Deus, a gente já vai poder entrar de cabeça em Copa do Mundo. Agora eu não aguentava mais não poder ficar só... Puts quando entram de cabeça, Carrano? Nem fudendo. É, eu já, pô, vai ser agora 20 dias aí de loucura e caos urbano já visando a grande Copa do Mundo, que é aquela hora que tá todo mundo do mesmo lado, sabe? O Charles era meio isso. E essa derrota foi dura. Eu acho que mesmo pra galera que gosta muito de MMA, deu um tempinho, falou assim, pô, cara, deixa eu voltar a ver mais a miúda aqui. É verdade, né? E aí, Carrano, eu noto o seguinte, né? Essa luta do Anderson Silva com o Jake Paul, e quem assistiu minha resenha ficou muito claro, eu deixei transparecer. Pô, foi dolorosa, cara. Foi dolorosa demais pra mim. E eu senti que há uma desconexão minha com a maioria do público que comentou o vídeo, porque o grosso do público não se sentiu ultrajado como eu me senti. Eu tava pensando por quê. Porque, assim, né? Eu não vou repetir a resenha aqui, mas o Anderson ser dominado, perder de seis rounds a dois pro menino que treina a boxe há quatro anos, e levar knockdown no último assalto, e sair com a cara desfigurada e todo sangrando, pra mim é tipo, né? É quase um sacrilégio. Aí, por que que... Eu vi muita gente comentando assim, não, mas o Anderson lutou bem, pô, foi legal, ele deu um bom show com o garoto, também teve seus bons momentos. Outra gente pergunta, ah, o que importa é o dinheiro, ele faturou bastante e tal. Por quê? Por que que o pessoal tá vendo assim? A minha única conclusão, Carvalho, e eu posso estar errado, é porque se você começou a acompanhar, de fato, MMA, esporte de combate, a partir de outubro de 2012, e a gente tá falando de 10 anos, não, aniversário de 10 anos, você viu Anderson Silva versus Chris Weidman, Chris Weidman 1, Chris Weidman 2, Nick Dias, Michael Bispan, Daniel Cormier, Derek Bronson, a única vitória dele que muita gente marcou derrota, Israel Adesanya, Jared Canoniê, Uriah Hall, e assim, então esse é o Anderson Silva. Você tá acostumado a ver o Anderson Silva ter esse tipo de atuação, né? A atuação dele foi a do Anderson Silva dos últimos 10 anos, mas quem já começou a acompanhar um pouco antes, e aí, de repente, só os tiozinhos que estão me escutando vão entender, pessoal aí... Os tiozinhos que estão conversando com você nesse momento. Pois é, né? Só os tiozinhos, quem viu o Anderson Silva fazendo o que fez com... Pô, com... Posso citar uma lista, né? Vitor Belfort, Rich Franklin, Nate Marquardt, Chris Leibman, meios pesados como James Irving, Forrest Griffin. Cara, é... É chocante. É chocante ver o que a gente viu contra o... o Jake Paul, né? E eu lembro muito bem a primeira luta do Anderson contra o Tio Sonnen, que foi, de fato, grande antagonista da carreira do Anderson Silva, falou tudo o que podia, provocou de todas as formas. O Anderson Silva foi amassado pelo Tio Sonnen. Ele apanhou por quatro rounds e meio. E aquele triângulo lá no final foi quase um milagre. E eu lembro que eu tava na redação do Sport TV na época, né? Eu trabalhava lá. Todo mundo comemorando, como se, assim, né? Fosse gol de final de Copa do Mundo. E eu, puto, triste, que como o Anderson, o peso médio mais dominante da história do MMA, que fazia parecer fácil com todo mundo, foi amassado daquele jeito, né? Então, não sei se é o fã em mim acompanhar a carreira desse cara desde lá atrás do Pride e ver do que ele é capaz e ele se arrastando, entre aspas, aos 47 anos e perdendo pra um menino que, repito, tem quatro anos de treino, tomando o knockdown, saindo desfigurado. E quanto isso é chocante pra quem viu o Anderson Silva devorador de mundos lá atrás. E que pro pessoal que começou a acompanhar menos tempo, tá achando, acho de boa, acho uma atuação normal do Anderson e segue o jogo. Não é nada comparável à queda do Anderson pro Jake Paul em relação à queda do Charles pro Islam Mahashev. Só que pra mim é ainda pior, porque o Charles perdeu pro Islam Mahashev, né? O Anderson perdeu pro Jake Paul. No auge, né? Porra! Não é a mesma coisa, Carrano? Me ajuda! Não, não é. Cara, você tava falando aqui, eu pensei numa analogia. A sensação que eu fico pra entender um pouco desse sentimento e aí, acho que traduzir isso em outros termos, é como se eu jogasse uma partida de futebol de um lado o Ronaldinho Gaúcho e do outro o Wesley Safadão e a gente visse o Wesley Safadão dando caneta, chapéu, rolinho, tudo no Ronaldinho e, porra, o Wesley Safadão é um baita jogador que já viu ele nessas peladas beneficentes, sabe? Mas ele ainda é um cantor, ele não é um jogador de futebol. O Ronaldinho Gaúcho foi um fenômeno, um cara que, porra, sabe? É meio... Eu fiquei assim, cara, vendo um... E eu também assisti muito o Anderson, adorava ver essa época do reinado dele. Talvez tenha sido um dos reinados de terror mais divertidos de se acompanhar no MMA e sempre foi um cara que prezou muito pelo entretenimento, né? As lutas dele sempre foram muito divertidas porque ele sempre brincou muito com risco. E até isso foi um pouco abaixo, né? No final de semana. Se você olhar a luta, ele... Obviamente, eu não tô dizendo que ele teria se lançado de forma irresponsável pra cima de um garoto 22 anos mais jovem que ele. Mas até aquele componente do entretenimento que sempre teve presente em todas as lutas do Anderson, não foi tanto assim. Foi um Anderson bem mais conservador, compreensivelmente, diga-se de passagem, mas, sabe? Jogando mais na boa e ainda assim tendo dificuldade pra encontrar a distância. Sabe? Mesmo a luta do Anderson com o Weidman foi divertido, cara. As duas, né? Quer dizer, segundo até o momento em que ele quebrou a perna que a diversão foi pro cacete. Mas era um... Você tinha aquela expectativa de que, pô, vai acontecer alguma coisa, vai sair um golpe... A luta contra o Bisping que ele perdeu, pô, ele arrancou a ajoelhada voadora de sei lá de onde. Mas olha só, ele levou dois knockdowns do Bisping, tá? Foi, não... Ele levou dois knockdowns. Exatamente, mas era isso, né? Ele tava lá e cá, mas era lá e cá. Não tinha o... Não era só lá, né? E tinha esse componente. Não sei, mano. Fiquei meio clima de velório, sabe? Eu tava editando a minha resenha numa tela e assistindo a luta do Anderson na outra. E, assim, fiquei meio... Uma sensação ruim mesmo. Não foi um negócio legal de assistir. Eu concordo com você. Pra mim, assim, até... Eu fiquei, obviamente, chateado com a derrota do Charles, mas pra mim, em termos de, pô, aceitar a barra entender, essa do Anderson foi bem mais difícil. Nossa. A do Charles é do jogo, cara. Porque, de novo, né? Esses caras, eles viram, né? Entidades. Eles têm a licença poética e... E é bacana, porque, olha só, o Anderson é um cara que começou a, sei lá, a competir com... Na adolescência. E ele fez isso até os 40 e poucos anos dele. É justo que, pelo que ele fez, pelo corpo de trabalho dele, ele seja reverenciado desses 40 e poucos até a morte, até os 90, 80 anos, né? Ele conquistou isso. Só que o fato dele continuar, né? E pegando meninos e que, pô, ele não foi nocauteado de novo pelo Canelo Álvares, né? Ele não perdeu pro atual campeão mundial de boxe. Ele perdeu pro Jake Paul, cara. E por mais que o Jake Paul seja esforçado, seja, pô, um menino, assim, jovem, que, pô, tem mérito dele, eu não sou hater do Jake Paul, não, tá? Eu acho que ele faz é notável. Mas, pô, cara, é o Jake Paul e é o Anderson Silva. E ele tá emprestando a todo um corpo de trabalho, um legado, uma carreira monumental pra pôr pra uma narrativa de um cara que tá surfando uma onda. O Jake Paul, assim, daqui a cinco anos o Jake Paul não vai estar lutando, sabe? E é triste, porque, assim, o Tyron Woodley, ele foi top 5, top 3 melhores até 77kg da história do MMA. O Tyron Woodley virou piada. E o Anderson Silva, assim, será que ele vai continuar sendo lembrado pelos próximos 40 anos, exaltado, com atuações como essa? Ele não vai parar. A próxima rodada, de repente, ele vai pegar o outro youtuber e vai perder também? Cara, sabe? Eu acho isso meio doloroso, porque o tempo passa pra todo mundo e a gente entender que a gente tá ficando velho e não tá nas melhores condições faz parte, né, do processo da vida. E nos esportes de combate, eu acho que, principalmente, sempre se busca mais uma dose de adrenalina, mais uma dose de dopamina. Não tô nem falando da questão da grana, né? E, de novo, eu não faço conta com o dinheiro de ninguém. De repente, vai que o cara tá devendo, sei lá, e precisa pagar a conta e ele prefere ser mal visto para o futuro, ter o legado arranhado, mas botar a comida na mesa da família. Ok. Mas, se não for o caso, é mais uma... É tipo se sentir garotão de novo, sabe? É mais uma dose de dopamina, mais uma dose de adrenalina, ser reverenciado, ser... Só que é uma coisa que, quanto mais você for atrás disso, mais você perseguir, menor vai ser. Porque a próxima luta dele já não vai ter mais buzz, já não vai ter mais tanta gente assistindo, já não vai ter mais o público, tanta entrevista, o público... A dose de dopamina vai ser menor. E é aquele efeito, né? Que quanto mais você quer, mais você toma a substância e menor o efeito que faz e o seu corpo fica resistente e aí vira uma coisa feia, né? Ele disse que vai continuar, vamos ver o que vai acontecer. E tem outro que vai entrar na dança agora na Carrano. A gente tava acabando de ver a notícia de que o Jorge Samper finalmente tá sem contrato com o UFC, que ele tinha... Ele teve um período de cinco anos sob o contrato, que ele não poderia lutar em lugar nenhum e agora saiu, tá livre, leve e solto, ele disse que queria ter feito a luta com o Oscar de La Roa, é outro que vai entrar na dança, né? E aí você pensa, né? Por um lado, o UFC é malvado por não dar liberdade aos caras, mas por outro lado, o UFC, de uma forma, protege esses legados, né? Só que, de novo, quem é a gente? Cada um tem que ter a liberdade de fazer o que bem entende, ter a liberdade pra destruir o próprio legado, né? Só que eu, como um grande fã do Anderson Silva e é um dos maiores que eu vi lutar e é um dos caras que me fez gostar do esporte desde lá atrás, que criaram adrenalina de assistir luta em mim, é, porra, é no mínimo melancólico pra mim e eu entendo que pra outras pessoas não é tanto, mas pra mim é e eu tô sendo sincero com vocês. Pô, então, cara, eu compartilho esse sentimento, assim, de certa forma. Acho, por um lado, também, a derrota, por mais que ela tenha sido muito, e a gente tem essa reflexão, eu acompanhei um pouco da repercussão e até mesmo fora do Brasil, assim, não foi tão, não foi o Tyron Wooden, entendeu? Na visão, tô falando de imprensa, de fãs, eu tenho, eu sigo gente de todo lado, que acompanha MMA e nem só jornalista. não foram reações, assim, tão calorosas quanto, pessoal, obviamente, muito decepcionado e tal, mas não foi também como foi na, principalmente no knockout, né, que, acho que ali, porra, aí acabou pro Tyron Wooden completamente. Mas, de toda forma, é importante, né, a gente vê, vamos ver, você falou do o Jorge Sampierre é outro cara que, pô, pra quem é dessa geração, né, é o outro grande nome, né, o outro símbolo de uma era do, do, muito importante do MMA. para pra pensar, de repente, Jorge Sampierre é o próximo, tipo assim, o Jake Paul vai pegar o Nate Diz e o Jorge Sampierre. Pô, o Jake, o, assim, se você é fã de MMA há, há mais de uma década, porra, você olhar pro Jake Paul e ver ele vencendo no cartel dele, porra, Anderson Silva e Jorge Sampierre, se isso não é doloroso, pra você, acho que a gente tá assistindo esse esporte diferente, né? Porra, é, exato, é, é isso, de fato, quanto mais for a gente adicionando, elementos nesse, nesse, nesse cartel dele, pior, acho que fica, e é aquela coisa, né, como você falou, acho que também o grande, até, não sei se a gente pode chamar de utilitarismo, né, mas assim, se você olhar por esse lado também, o Jake Paul, pô, beleza, ele faz o discurso, é, pro lutador, não sei o que e tal, mas é isso, mano, ele faz o discurso, sabe, não é, ele tá fazendo o dele ali, e daqui a cinco anos, é isso, na hora que começar, que plantar mandioca, começar a dar mais dinheiro. o antagonista perfeito pra ele, é a Dana White UFC, né, é o maior alvo que ele pode arranjar, e como é que ele pode atacar, é o pagamento de um lutador, é a liberdade, etc e tal, e aí daqui a cinco anos, tá, plantar batata, dando mais dinheiro, ele derruba o ringue de boxe que tem lá, e vai plantar batata, não tem, não tem amor, né, não tem relação, não tem comprometimento com o desenvolvimento, não tem essas coisas, isso faz muita diferença também, e pensar também assim, o caso do Anderson menos, né, mas principalmente o Charles, eu acredito que mudou bastante o moral da tropa, né, as pessoas, como a visão pra chegar, acho que se o Charles tivesse vencido, é, de qualquer forma, né, podia ser uma vitória por decisão, podia ser uma, que é o cenário mais improvável, mas uma vitória, às vezes, por finalização contra o Mahachef, que era algo que se imaginava, um nocaute no primeiro round, como ele mesmo chegou a dizer, o moral do fã brasileiro, chegando pro UFC 281, a luta do Poatan, chegando pra luta do Glover, eu imagino que seria bem diferente, eu acredito que a gente vai ter um público bem mais sabiado, você vê a própria questão do hype, né, você vê que o Poatan, é engraçado isso, né, como é que cola um pouco também, claro que o Poatan tem todos os métodos dele, pelo que ele fez, as vitórias contra o Adesanya, e tudo, mas parece que aquele, vamos Poatan, não sei o que que tava, deu uma esfriadinha, e me parece, é por conta da derrota do Charles, acho que o Charles tava com cara de ser o pilar, que sustentava esse ânimo, essa empolgação, e essa coisa assim, que tava mantendo as pessoas, numa mesma corrente. É, e assim, o Anderson, depois da coletiva de imprensa, disse que errou na estratégia, que não fez o que tinha treinado, foi só uma questão de estratégia, né, o lance da idade, a resistência física, o poder de absorção de golpes, ele, ou ele não, não entendeu isso ainda, ou ele não quer entender, eu acho que é mais a segunda opção, e eu lembro que a família do Anderson pede pra ele parar 10 anos, né, então, às vezes, é até uma, é um movimento contra todo mundo próximo dele e tal, enfim, né, a conclusão é dele, e o Glover, outra coisa, né, o Glover, ele venceu, o Iri Pro Hasca, pô, tava vencendo por 4 rounds a 1, ou seja, tem total condição de acertar o jogo dessa vez, e não, né, quando montar no Pro Hasca, não deixar sair, esse tipo de coisa, mas o Glover fez esse fim de semana 43 anos, né, cara, então, assim, é, o tempo que passou entre a primeira luta e essa, que foi aí de, é, seis meses, né, é, pro Pro Hasca não é nada, pro Glover é, é alguma coisa, né, então, assim, é, é, é mais tempo, mais camp, mais, é pancada na academia, Glover com 43 anos, já, já foi o campeão, o segundo campeão mais velho da história do UFC, se reconquistar, tá, será absoluto nisso, e o Pro Hasca aprendeu com, com a lição, né, o Carrano, ele sabe exatamente onde o jogo dele não casou com o Glover, deve estar trabalhando nisso, o Glover é zebra na proporção de 2 para 1 nas casas de apostas, de novo, né, como a moral foi lá embaixo com o Charles, que o reinado é mais recente, então o pessoal tem mais, tá mais apegado a ele, principalmente quem acompanha menos tempo, já também já não tá muito, muito, e a gente vê isso nas casas de apostas, as aqui no Brasil, inclusive, o pessoal não tá muito confiante no Glover também, né, que, de repito, venceu, tava vencendo 4 rounds a 1. é, provavelmente, é uma, era uma das melhores atuações, eu acho até assim, como um todo, né, o Glover foi muito bem contra o Blachowicz, claro, mas, é, contra o Pro Hasca, ele fez uma luta muito boa, né, como um todo, o Blachowicz, a luta acabou muito rápido, vinha numa atuação, realmente, é, dominante, tava vencendo com facilidade, e, é isso, o resultado final parece ter influído muito, e, espera-se, ou pelo menos, acredita-se, né, no caso dos apostadores aí, o Pro Hasca aprendeu bastante, eu, vou te ser sincero, eu não, não tenho essa certeza toda, eu acho que dá jogo, é, não discordo que o Tcheco pode chegar e vencer o Glover novamente, mudar, adaptar, ou entender um pouco melhor, que ele tem que evitar o jogo de quedas, né, que foi o que acabou com a luta dele da outra vez, porém, eu acho que é uma luta bem mais equilibrada, mas aí é o que a gente vem falando, né, essa questão do clima, da percepção, como que ela se transforma, o fato do Glover ter dado uma bobeada, e ter sido pego ali no final da luta, acabou fazendo com que mudasse de forma drástica, né, a amostragem que a gente tem de Glover, Teixeira e Pro Hasca é isso, é 20 minutos de Glover dominando, e um minuto de Pro Hasca aproveitando um vacilo do Glover, e finalizando ele, ainda assim, está quase 2 para 1, né, mais ou menos, acho que é o 195, né, menos 195 para o Glover, mais 165 para o Pro Hasca. Eu, para ser sincero com vocês, né, existe aquela frase, né, pessimista não ganha dinheiro, né, porque para você criar qualquer coisa e ir atrás, você precisa acreditar que o futuro exista, né, é o que a coisa pode funcionar. Eu, assim, agora terminando num tom mais positivo, porque realmente, porra, essa derrota do Anderson foi um balde de água fria para mim, e aí, nem a derrota, né, aquele lance dele levar dois knockdowns ou knockouts, porra, durante a semana também, já aquilo ali, me relembrou que ele tem 47 anos, eu, puta, né. Você lembra de uma história que rolou, essa história, eu até ia falar isso, mas é porque passou a resenha, e eu lembrei, foi depois, mas antes da luta com o Eidman, o Anderson falou que tinha sido nocauteado no treino também, deu um maior problema? Sim, sim. Pelo Khalil Hountree? É, o Khalil Hountree, é verdade. Ele, porra, acho que foi a primeira luta com o Eidman. Foi a primeira luta com o Eidman, é, ele, cara, eu falei, depois eu lembrei disso, eu falei, cara, ele já tinha feito isso uma vez, ele já não tinha dado muito bom. Verdade, mas assim, para a gente terminar num ponto mais positivo, a minha maior esperança, a gente está falando entre os homens, né, tem a Amanda Nunes que não está com luta marcada, então, né, não dá para especular, provavelmente vai ser a trilogia com a Juliana, porque a Kathleen está com outra luta, mas, eu estou mais confiante nessa dupla, na dupla dos amigos, né, do Poitain e do Glover, porque, para ser sincero, eu não estou muito confiante no Davidson Figueiredo não, cara. Ele foi dominado, numa luta com o Moreno, naquele ganhou, foi, pô, foi uma luta absolutamente igual, um fio de cabelo para um lado, para o outro, ele acabou com o resultado, tem muita gente que marcou a luta para o Moreno, na luta do empate, né, foi lá atrás, e agora, né, vamos lembrar, o Davidson Figueiredo treinava no Pará, saiu do Pará dizendo que precisa ser profissional, precisa treinar com grandes equipes, etc e tal, treinou um tempo com o R.C. Rudo, depois foi na Team Alpha Meio, treinou também com, treinar com o Charles do Broncos, não se adaptou a nada e voltou para o Pará. Ele voltou para a academia dele, que ele disse que era uma distração, né, que tinha que ter outras funções, além de lutador, está lá de novo, para uma luta dificílima, que nas duas últimas rodadas, o Brandon Moreno entregou o inferno para o Davidson Figueiredo, não se adaptou nem a São Paulo, assim, eu não estou muito confiante no Davidson contra o Brandon Moreno não, tá, nesse card aí no Rio de Janeiro, em janeiro. eu estou mais confiante no Poiton agora em novembro e no Glover em dezembro, eu acho que eles estão treinando juntos, eles se complementam demais, o Poiton tem, né, a vantagem psicológica sobre o Adesanya, o Glover também já encaixou o jogo com o Ieri Prohasca, ele precisa fazer mais daquilo, eu acho que, primeiro o Poiton e depois o Glover podem interromper esse ciclo de mais notícias, a moral do público brasileiro já está baixa, os coroas que nem eu, por causa do Anderson, e os mais novatos por causa do Charles, e de repente o Poiton recobra, bota a moral lá em cima, o Glover retoma o cinturão, e a gente termina num ano melhor do que entrou, né, o Carrano? Pois é, eu estava pensando justamente sobre isso, Renato, acho que talvez a, assim, é mais pressão, né, para o Poiton também, tem isso, mas uma vitória dele sobre o Adesanya pode ter um impacto positivo muito grande, né, de realmente transformar essa percepção, porque é isso, é um jogo de percepção, cara, é a forma como as pessoas percebem, a forma como elas entendem a realidade, e não necessariamente os fatos, né, que se a gente for olhar assim, número a número, pô, tem muito brasileiro perto de disputar o cinturão, o Brasil está ainda num estágio muito bom, se fosse só resultado por resultado, o que eu quero dizer é isso, o pessoal fala assim, ah, gosta de resultado, não necessariamente, estatística não é uma coisa que vem muito naturalmente, né, para o ser humano, é uma, é mais uma questão de narrativa e percepção, e isso vai se construindo, né, dentro do, dentro da relação, do diálogo e da, da percepção que as pessoas têm das coisas, eu acho que o Poiton, talvez tenha a grande responsabilidade aí, para já levantar um pouco o moral da tropa, já a partir do mês de novembro, e pode fazer uma diferença, inclusive, para o próprio Glover, né, os dois treinam juntos, você lembrou bem, acho que uma vitória do Poiton sobre o Adesanya, pode ter esse impacto positivo, e assim, eu estou, eu fiquei, eu fiz até uma resenha, né, sobre o assunto, quando o Davidson falou, essas mudanças do Davidson, e a não adaptação, e ele falando, eu também acho que acende uma tremenda luz amarela, com relação a essa luta, mas eu acho um combate bastante equilibrado, eu acho também que o Moreno vai ter mais dificuldade, porque está vindo lutar no Brasil, a gente vai ver uma, sabe, eu acho que essa seria aquela luta, que se você falar assim, 51 a 49, 50 a 50, é, é claro que isso não quer dizer que ele é favorito, o ideal seria que ele fosse favorito, como a Amanda é, se ela for pegar qualquer um hoje, mas eu estou meio que, nessa do Davidson com o Breno, eu acho que a gente, tudo que ele teve contra ele, e foram algumas coisas, não está sendo o campo ideal, mudanças na vida e tal, tudo isso, mudança de manager, confusão com o UFC, esse entrou em terino, que ele não gostou nada que tenha rolado, tudo isso, meio que vai ser um pouco compensado, pelo fato de ele estar lutando, em casa, e o Moreno também, é, obviamente, vende uma derrota para ele, vai ter que enfrentar a torcida brasileira, vamos ver, eu estou achando, olha, não sei quais vão ser, mas eu estou com a impressão, de que o Brasil vai, é, começar 2023 aí, depois do, do FC Rio, com pelo menos, dois cinturões, é, masculinos, além do, do cinto, dos dois cinturões que a Amanda já tem, que, é, é favorita para manter, contra qualquer adversário. Até porque, né, é, é bom a gente recobrar moral em 2022, porque 2023 começa com o FC Rio, e meu camarada, além do Davidson Figueiredo, deixa eu, rapidinho aqui, né, sabe o que que tem no FC Rio, né? É, nada até agora, né, assim. Maurício Shogun, em Lor Potieria. Então, essa, essa aí é. É sacanagem, né? E Johnny Walker com o Paul Craig, pode começar um ano cagadíssimo, né? É, aliás, eu até fiz um comentário no Instagram, do sexto round, fiz um post lá com o Português Impecável, como de costume, que foi uma, uma coisa que a Raíssa pescou, inclusive nos stories da Amanda, ela recebeu uma equipe do UFC lá, pra fazer filmagem, do countdown, e não faz muito sentido, porque ela não tá escalada pra evento nenhum, né? Em tese. Pensando assim, o que que a gente tem de card aí, o mais provável é que possa ser no Brasil, e eles podem estar guardando, pra quando for fazer o anúncio da venda de ingressos, e aí poderia ser Juliana Penha 3, a gente não sabe, né? O que que, acho que é o que sobrou, né? Porque a KF já tá escalada, já vai lutar em janeiro também, pode ser, talvez Juliana Penha 3 no Brasil, porque, por conta dessa deixa aí, ela tava gravando a equipe lá, fazendo filmagem dela, de coisa pré-luta, e não tem nenhuma luta anunciada pra ela, e o único card que encaixa, ela não vai pra Austrália, ela não vai pra Inglaterra depois, né? Lutar, não faz muito sentido. Então, pode ser que entre aí a Amanda Nunes, e a gente tenha duas defesas cinturou, o que, ao mesmo tempo também, coloca o fã brasileiro mais pessimista, e alerta, né? Porque a gente pode perder tudo, não, não vai quando ser isso, gente, fica tranquilo. Sei, não sei, Carrano, não sei, mas, vamos ver, né? Poatan tem a missão, é o nosso campeão na concepção da palavra, né? Campeão é aquele que representa um povo, uma causa, tá tudo aí nas costas do Poatan, é óbvio que ele não pediu essa responsabilidade, nem que é essa responsabilidade, mas não tem jeito, é ele mesmo, né, Carrano? É, a pressão tá toda, tá toda pro lado dele. Um cara com dois campos, GMMA, Carrano? Que loucura, hein? É, mas é, aí é aquela coisa, o sucesso ele também, ele cobra, né? Ele foi tendo sucesso atrás de sucesso, e foi tendo resultados, e tem a narrativa tudo a favor, a tempestade perfeita que se formou, e agora com essa, com essa derrota, né, com essa perda do cinturão par do Charles, aumenta ainda mais a representatividade dele, eu acho. E tem mais uma, né? O José Aldo se aposentou. Sim, mais uma. É, o showbun é a última lutadora da carreira dele. São dois dos três maiores da história do Brasil, um se aposentou, o outro perdeu pro Jake Paul, pô, imagina se o Adesanya vem suportando o Carrano, a gente vai, acaba o sexto round, né? Cara, olha, aqui, os astros do, do FCR 1 e 2, foram marcos aí, né, do MMA brasileiro, ou eles já se aposentaram, ou eles vão se aposentar em breve. O Shogun, é, anunciou que essa é a última luta da carreira dele, o Minotauro já aposentou, Vitor, é, que lutou com o Anthony Johnson, né, que ele tá até bastante doente, é, no UFC Rio 2, José Aldo, Anderson Silva, até todo mundo, cara, o Lioto tá quase, né, tá, saiu do Bellator também, a gente não sabe como é que, mas essa geração inteira agora, parece que de fato já, a transição já rolou, e é o que você disse, a gente fica sempre buscando, né, toda vez que sai, não existe vácuo de poder, né, toda vez que eu, que uma, uma grande fonte de representatividade, da, abre espaço, alguém vai atrás e vai ocupar, e a gente, parece que tá naquele momento que a gente tá buscando aí, é, o Charles obviamente já tá com esse lugar meio que garantido, por conta disso, mas, pô, Atan, Globo, essa, ser esse farol, né, esse norte pra guiar, é, o fã brasileiro que, que torce pelos, pelos usadores do país no, no UFC. É, Carlos, vamos, vamos ser positivo, vamos ser positivo. Ânimo. Ânimo, ânimo, ânimo a tropa, pessoal, não parem de consumir MMA, pelo amor de Deus, é, não façam isso. Tem três pessoas alimentícias pra pagar, pelo amor de Deus. Temos muitas bocas a alimentar, precisamos de vocês aqui engajados e gostando do esporte, né, independente, o Brasil tá em boa, má fase, mas falando sério, o Brasil já esteve em fases muito piores. Muito piores, não, é. E já teve, sempre teve demanda, sempre teve público, né, sempre teve atenção, só é, tipo assim, né, a gente vê os nossos maiores nomes saindo, Anderson, Shogun, José Aldo, né, já aconteceu com o Minotauro, lá atrás, Pedro Rizzo, entre outros nomes, mas talvez os maiores nomes aí estão, estão, né, saindo ou sendo saídos, e os grandes nomes dessa renovação, Charles e Poitain, e, né, o Glover também já tá no final da carreira, estão tendo, estão em momentos difíceis ou de dificuldades, acontece, né, é cíclico, uma hora vai encaixar outra boa sequência, de repente já encaixa agora com o Poitain, é esporte, né, esporte, tempos em tempos acontece uma coisa legal, uma coisa ruim, mas esse fim de semana com o Anderson Silva, confesso que pra mim foi difícil, né, mas acho que não foi pra maioria, então segue, segue o barco, segue o jogo, né, Carrano? É isso, é, vamos tentar fechar na nota positiva, é, isso que você falou, é realmente, é uma questão, acho que a gente resumindo, o nosso papo, basicamente é isso, é, é uma questão mais de percepção do que necessariamente de, de, de momento mesmo, momento por momento já houve situações piores, e agora, é, a gente tá num, num momento aí de, que é natural também, sempre quando tem um, um grande choque aí, e a expectativa tá muito lá em cima, é natural, é, levar um tempinho pra poder reorganizar as coisas, e, e acho que o UFC 281 tem esse potencial, de, de juntar as pessoas de novo, pra, pra apoiar, é, o atleta, que né, o representante do Brasil no caso, que é o Poatan, e essa pressão no ombro dele, né, vamos ver como que ele se sai também, tendo que carregar essa responsabilidade aí, da, da torcida brasileira. If you have a dream, in your life, go ahead, it is possible! Meu querido Carrano, um grande abraço pra você, é, quero saber se temos o abraço da cobrinha, né, teve bastante evento aí esse fim de semana, faça o seu trabalho, por favor. Dá, pode deixar, olha, cara, eu poderia, pô, tem vários, né, potenciais abraços da cobrinha, teve luta com um resultado meio, é, mas, é, vou deixar passar esse, poderia ser até pra própria estratégia do Anderson Silva, né, não, realmente, não foi algo que foi, é, ele próprio reconheceu que não foi, é, bem executada, mas, cara, como eu já fiz uma resenha sobre isso, mas não dou conta, tem que ser no Calvin Catar, bicho, foi, foi muita burrice, eu fiquei, fiquei chocado, é, e eu disse, né, na resenha, eu falei até, eu falo isso da forma mais respeitosa possível, Catar parece ser um cara, gente boníssima, mas, e aí o médico do UFC também fez uma cagada, conta, pô, tirasse 10 segundos, algum colega aí do, do, do sexto round comentou no vídeo, o médico do UFC tá parecendo aqueles médicos que fazem exame de, demissional, sabe, quando você vai, na carteira, você chega, você senta lá, o cara te pergunta, ele, você tem alguma coisa? não, ah, então beleza, então assim no papel e vai embora, pô, o cara foi e perguntou o atleta, não é um caso, perguntar, né, ele, no mínimo, fazer um, olhar, fazer, analisar, alguma coisa, ah, não tem como fazer exame de imagem, não, não tem, porque senão tem que parar a luta, pô, mas dá pra dar uma olhada, pelo menos pra ter uma noção, pra ter, fazer algum teste de, de flexibilidade, no caso ali, inclusive isso, pra ver se o cara tava com a, com a, com a mobilidade completa na articulação, claramente ele não tava, tanto que ele levou um chute na outra perna e caiu na hora, então assim, uma cagada completa, tomara, cara, tomara mesmo que não seja nada muito grave, que o, o Calvin Catar, é, possa voltar a lutar o mais rápido possível, né, não prejudica a carreira dele, mas fica aí o, o, o abraço da cobrinha mais pro chão de orelha, né gente, tem, tem protocolo de, de saúde, tem protocolo de, segurança, né, do atleta pra poder lutar, não é à toa, é pra justamente preservar e evitar, porque um final como esse não é ruim só pro cara, ele ia ter ganhado na disputa do cinturão, e não vai, esse tipo de coisa não, a gente tá tendo demais, né, a gente teve o TJ de Lachó também, que foi vergonhoso, então fica esse desabafo barra abraço da cobrinha. Beleza, pessoal, vocês, lembrando sempre que vocês podem escutar o podcast no Google Podcast, no Apple Podcast e Spotify, voltamos segunda-feira que vem com um assunto mais positivo, hein, ô Carrano, por favor.